Fala meus lendos, como que vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar aqui de jogos que tem um momento ali de dificuldade extremo que você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? Tava de boa até agora. E ali você se desespera simplesmente porque são momentos extremamente complicados. Às vezes o jogo nem é tão difícil, ou é mais ou menos difícil, mas esses momentos aí dão aquele boom, você fala, caramba né, vou parar de jogar essa desgraça então. Basicamente isso, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ver comigo pro vídeo. Cá entre nós, God of War, existe diversos momentos em que a dificuldade simplesmente sobe assombrosamente. E a gente começa a lembrar de alguns momentos que a gente passa boas dificuldades nos jogos. Entretanto, no God of War 1, a gente tinha logo no final lá, a batalha contra a Ares, que por si só era bem chatinha por causa do HP do Ares ali. Que era meio que compartilhado, mas a gente tinha a parte que a gente tinha que proteger, naquela parte de ilusão ali, a nossa família. E vinha diversos clones do nosso bonequinho ali, atacar a gente na alegria de viver. E ali, vinha muitos inimigos mesmo. E qualquer coisa que você tem que proteger em jogos, ou escoltar, é um pouco mais complicado. E aqui, você tinha que proteger o HP ali, da sua família, enquanto os bichinhos ali te atacavam. Isso aqui era bem complicado e requeria algumas tentativas, e isso jogando na dificuldade padrão do jogo. Nas dificuldades mais elevadas, o negócio pegava muito mais, e isso aqui ficava frustrante, você tendo que gerenciar bem o combo, e basicamente não parar em nenhum momento pra conseguir derrotar esses bichinhos. Era complicado. E esse jogo me fez, basicamente, pensar em fazer esse vídeo, que é o Long Fallen Dynasty. Que é um jogo estilo Souls, de ação e combate frenético, com uma dificuldade um tanto elevada. Esse jogo, entretanto, ele não é muito difícil, do meu ponto de vista. Com exceção de dois momentos que o jogo simplesmente joga a toalha e fala, Opa, vamos colocar um negócio extremamente difícil aqui pro cara passar horas tentando. E um desses momentos é no tutorial do jogo, onde você vai enfrentar o boss tutorial, e ele é um dos chefes mais difíceis do jogo inteiro, fazendo diversos jogadores pararem e simplesmente desistirem do game. Por quê? Esse chefe, se ele fosse colocado num, sei lá, como terceiro, quarto chefe, ele não seria tão difícil. Porque aqui o jogador tá aprendendo a jogar. E você colocar um chefe que é, tipo, o bolo inteiro, completo, tem duas fases. Você tem que fazer recursos ali do jogo, né? Usar recursos do jogo, como masterizar um pouco o parry, entender um pouco do jogo. E você não entende muito do jogo, você tá no tutorial, meu amigo. E aí, esse bicho aqui acaba com você, mano. Então, é um chefe muito difícil, porque ele tá logo ali no tutorial, e muitos jogadores desistiram. E aí, o jogo continua tranquilo. Você quase passa de todos os chefes de primeiro, dependendo. Você não tem muita dificuldade, até chegar no bendito do Lubu, que é outro spike de dificuldade pra esse jogo absurdo, né? Esse boss aqui realmente é difícil, mas já tá lá pro meio do jogo, e é um bom desafio. Mas ele requer que você masterize muito o parry do jogo, que é uma mecânica do jogo. Porque ele não para, e você tem que atacá-lo em momentos estratégicos. É uma luta bem complicadinha, inclusive. Mas esses dois momentos aí, né? Faz o jogador repensar na sua vida, falar Por que que eu não tô jogando uma Little Pony? Eu não sei se hoje em dia, se eu jogasse essa parte ali dos carrinhos no Donkey Kong Country, eu teria a mesma dificuldade, mas eu acho que sim. Porque eu vejo muita gente relatar que ainda assim, esse aqui é um dos trechos mais difíceis de Donkey Kong, e com razão. Que é a parte que você controla o kartzinho ali nos trilhos, né? Essa parte, além de você ter que ter alguns momentos de pulos muito precisos, senão você vai cair, e você vai se estressar, você meio que tem que decorar alguns trechos da fase. Porque o kart vai ficando muito rápido, e vai vindo coisas no caminho, obstáculos e, óbvio, coisas pra você pular, e que você vai tendo que ter um reflexo de um verdadeiro god aí. Porque é muito complicado, mano. E, nossa, isso aqui me estressou absurdos na época que eu joguei. E eu acho que se eu rejogar hoje em dia, isso aqui vai me estressar da mesma forma, vendo assim. Mas, muitas pessoas relembram essa parte como uma das partes mais difíceis aí, né? Por causa dessa freneticidade, de você poder cair a qualquer momento, e você basicamente ter que decorar isso aqui pra passar. Deixa muito hardcore. Outra parte que eu peguei da minha infância, e que eu sofri pra passar, e às vezes eu voltava e rejogava o jogo, chegava nessa parte, era como se eu tivesse zerado, eu voltava e jogava de novo. E eu gostava muito do jogo do Tarzan, lá no Playstation 1, que era um jogo de plataforma, e que ele repetia as partes do filme do Tarzan. Eu amo esse jogo, cara. Mas, na parte do Stamped, eu lembro até hoje certinho o nome dessa fase, que era a parte do filme, e é a parte que tem no jogo também, que acontece uma coisa lá, e os elefantes vão correndo, e você tem que sair correndo, os elefantes, meio que numa corrida de obstáculos, vai vindo alguns obstáculos na sua frente, você joga com a câmera invertida ali pro personagem, e você tem que desviar. Eu acho que não é tão difícil essa parte, mas é um spike muito alto pro jogo, tá? Talvez quando era pequeno esse spike foi mais complicado. Depois que eu passei, eu lembro que eu passava mais de primeira ali, quando eu jogava de novo. Mas até eu conseguir de fato passar, foram diversas e diversas tentativas nessa fasezinha do Tarzan, meu amigo. Que pesadelo. Hoje eu vejo o filme, eu sempre lembro dessa fase, falando, meu Deus do céu, que desgrama, né? Pois é, esse aí era um spike muito louco, e depois do jogo, não me lembro de ter nada tão difícil, a não ser lá pro finalzinho, que já era final mesmo, e aumentava mais, mas, nada fora da curva, Resident Evil Code Verônica, a gente tem o Tyrant 078, e o Code Verônica, aquela discussão, qual é o mais difícil, ele ou o Zero, alguns colocam um, mas, de fato, uma das boss fights mais difíceis ali, que eu consigo me lembrar de Resident, é esse Tyrant de filha da mãe, tá? Ah, não é tão difícil, se você tiver ali, a munição de BOW, por exemplo, né? Enfim, tem diversas estratégias, que esse chefe, ele fica muito tosco de fácil, você consegue derrotar, às vezes, em 30 segundos, às vezes, a gente fica rodeando o chefe, né? E esperando, porque nessa luta, aqui você tem que esperar, ali, o botãozinho acender, pra você jogar a carga, que tá dentro do avião, em um avião extremamente apertado, e você tem que fazer isso, acho que três vezes, ou causar dano, e fazer isso, uma vez, por exemplo. E, parece muito fácil, quando você vê assim, mas o grande problema dessa luta, é porque, como você chegava nela, definia se você ia passar, ou se você ia passar mal, é basicamente, essas duas formas de passar, porque, se você não tivesse economizado munição, e é um jogo que requer muito economizar munição, muitas vezes, a pessoa chegava aqui, travava, e resetava o jogo, pra gerenciar, e chegar nessa parte, com a quantidade de munição, principalmente de munição de BOW, se você tiver a munição certinha, você derrota ele em 30 segundos, você dá uns ataquezinhos, solta a carga, e ele vai de base, se você não tiver, é passar mal, então, é muito complicado, é uma arena extremamente apertadinha, pra você lutar desse boss, é muito difícil de desviar, tem uma galera ali, expert, que consegue, mas você não vai conseguir, e é a realidade, meu amigo, e é muito chato, muito chato mesmo. eu acho que muitos esperam, que eu coloque o Smug Warnstein, aqui neste vídeo, mas eu vou fazer diferente, eu não vou colocar, nem Jogo Souls, mas eu vou colocar, minha primeira experiência, com chefes duplos, que me fez pegar, demor disso, e isso me persegue, até hoje de hoje, que depois veio o Smug Warnstein, enfim, e a gente está falando, dos irmãos, que a gente tinha, no Prince of Persia, Two Thrones, Two Thrones, é difícil falar esse nome, tinha uma parte, no Prince of Persia, que a gente fazia, uma corrida de cavalo, usando ali o cavalinho, tinha vários inimigos, que vinham, era uma partezinha, não muito chata, difícil, mas era um pouquinho longa, e tal, e logo em seguida, vinha ali, os Twin Waters, que eram esses dois bosses, e eu lembro, que eu parei, de jogar o Prince of Persia, nessa época, e só voltei depois, porque eu simplesmente, travei nisso aqui, travei absurdos, demais, são dois bosses, que não te dão, muita janela, você tenta atacar um, e o outro está atacando, e aí, você tem que ter, uma estratégia, para derrubar um, para conseguir atacar, o outro, e aí, se não me falha a memória, acho que quando você falece, você volta, na parte das corridinhas, e tem que assistir, a cutscene toda, de novo desse boss, o que deixava, mais chato ainda, né, pelo menos a cutscene, eu tenho certeza, que não dava para pular, agora eu não lembro, se essa parte dos cavalos, quem está mais fresco, na memória, me lembrem aí, mas cara, eu travei demais, nisso aqui, e foi do nada, tipo, o Two Thrones, ele é de boa, não é um jogo, mega difícil, né, você segue o jogo, tranquilamente, poucas falhas, e quando chegava, nisso aqui, eu não entendi, o que acontecia, o negócio, era impassável, para mim, é um chefe, duplo, extremamente difícil, que me deu, traumas, até os dias de hoje, aí, e por último, nós temos, o Calisto Protocol, que por si só, né, se você, desconsiderar, o combate, esquiva dele, que deixa o jogo, um pouco mais difícil, em geral, não é um jogo, mega difícil, né, mas chegava no momento, do jogo, que ele, uff, dá um up, na dificuldade ali, muito absurdo, que era a parte ali, da plataforma, né, que a gente, ativava uma plataforma, que a gente ia, para um outro canto, do mapa, essa plataforma, ela andava, né, e conforme você ia andando, ia vindo hordas, de inimigos ali, e depois, vinha um chefe, no final ainda, para completar, desgrama, né, e aqui, você tinha que gerenciar, muito bem, se não começava, a vir mais inimigos, e você se atrapalhava, todo, e você, perde aqui, então basicamente, esse trecho, você tinha que decorar, tinha que decorar do jogo, né, já sabe, de qual ponto, vai vir os inimigos, derrota, usa ali, o negócio de gravidade, para derrotar, alguns inimigos, que também, é algo bem complicado, nesse jogo, porque se você, usar ou demorar, muito tempo, a carga acaba, e você, é extremamente punido, por causa disso, e, aí depois vem um chefão aí, que ainda adiciona, uma luta difícil, e como lutas, de bosses, e inimigos, uma coisa que sempre atrapalha, são as áreas, né, quando é uma área, muito limitada, e essa área, essa plataforma, ela é bem estreitinha, bem fechadinha, o que, atrapalha, não é igual, o avião ali, o cargo do, do Resident Evil, mas ainda assim, é bem fechadinha, atrapalha pra caramba, então, é o spike, maior do jogo, depois, talvez o boss final, mas, fora isso também, o jogo não é muito difícil, na dificuldade padrão, mas tem essa, abrupta subida aí, falei bonito, e é isso meus queridos, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, um grande beijo, grande abraço, um beijo no povo, até a próxima, e tchau.